Sem terra Eu tenho terra e não tenho Dinheiro pra trabalhar Tô cada dia mais pobre E vim aqui confessar Conheço um pé de feijão Sei o trabalho que dá E só enxado é a semente E gosto do meu lugar E aí é veio sem terra Querendo me expulsar Com o apoio do governo Já falam em produção Chegando do fim de janeiro Olha a cara desse cidadão Não conhece um pé de feijão Não conhece a semente a enxada Na terra não conhece nada Não tem como produzir Pega o dinheiro que gasta Pega a treba e o pede Eu sou contra, é isso aí Terra o Brasil tem demais Falta é quem produzir O governo devia exigir Mais produção do sem terra E aquele que não produzir De novo perde a terra E assim acabava o congresso Com a fome e o sem terra Acorda Brasil, levanta o congresso E vamos produzir capucho a lugar